Sétimo jogo na temporada, sétima escalação diferente de Juan Carlos Osório, que vai colocar em campo mais uma vez um time diferente. Quer saber a provável escalação KTO para a partida contra a equipe do Cascavel? Confere aí! Oi galera, tudo bem por aí? Bora de escalação KTO para vocês, mas antes deixa eu pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilhem, espalhem aquele sininho de alerta especial, porque se tiver vídeo novo vocês recebem as notificações. Vamos se inscrever aqui no canal que tem muita informação do Furacão. E tem escalação KTO para vocês, aquele provável time, porque vocês já sabem, com Juan Carlos Osório é só na preleção que ele passa a equipe que vai jogar e vai entrar em campo. Para o jogo contra a equipe do Cascavel, Pedro Henrique não está à disposição, nem está relacionado, ainda está voltando de lesão, jogou a última rodada, dá um descanso para o jogador. Já der volta de suspensão e é alternativa para o treinador atleticano. E aí, será que Mastriani começa a partida entre os titulares? Bora de campinho KTO para vocês com os 19 jogadores relacionados por Juan Carlos Osório, que está gostando do esquema com três zagueiros e deve manter, viu? Agora resta saber se, por exemplo, vai utilizar três zagueiros mesmo, ou quem sabe até um lateral de novo por ali. Léo Link no gol deve ter novamente mais uma chance, porque até o Osório falou na última entrevista coletiva que daria três jogos para ele, esse seria o terceiro. Se for de três zagueiros, Kaique, Rocha, Thiago Heleno e Gamarra. Lembrando que o Pedro Henrique não está entre os relacionados. Aí, bora para os dois lados desse time. Coedio na lateral direita, podendo ser o Madson, ou quem sabe até o Madson no sistema defensivo, como foi lá contra o Cianote. Vinícius Cauê na esquerda, que está agradando demais o treinador. Aí, aquele meio de campo de Eric Fernandinho e Zapele. Se Fernandinho for preservado para não jogar duas partidas seguidas, Hugo Moura pinta na parada. E aí, lá na frente, gente, Christian deve ser mais uma vez colocado e utilizado naquele setor, como foi no último jogo. Vamos ver se vai de Canobi ou Julimar. Canobi não iniciou o último jogo, pode ser que pinte. E aí, vamos ver se Pablo ou Masteriani, um dos dois, começa a partida. Esse é o provável atlético para o jogo. Como eu já falei, para quem está chegando aqui e não está acostumado ainda, Osório, né? Não confirma o time antes da partida. Treinou com várias formações, fez aquele campo reduzido, enfim. Trabalha com várias alternativas e diante do Cascavel a gente vai ter a confirmação instantes antes do jogo. Claro que eu vou batalhar em busca dessa escalação KTO para cravar para vocês, beleza? No cantinho da tela temos o nosso QR Code. Acessa lá, kto.com. Bota aí na frente da sua televisão, usa o seu computador ou celular, vai direto para o site. Tem cupom Monique com 20% de desconto para vocês de Freebet no primeiro depósito. Claro que a gente está aqui em busca da escalação para cravar nessa quarta-feira. E apostar no Furacão. Eu vou apostar no Atlético. O último jogo eu cravei, hein? KTO fez o Pix para mim e para vocês. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri